Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinque com ela não Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mete com a bunda no chão, quando ela joga seu fumo no chão É o DJ que eu grito, é o bravo, eu gosto de fazer chão, 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 chão Vai, toma, toma, chão, chão Vai, toma, toma, chão Vai, toma, toma, chão Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinque com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mete com a bunda no chão Quando ela joga seu fumo no chão É o DJ que eu grito, é o bravo, eu gosto de fazer chão João 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 Vai, toma toma BJ Bill Ô brabo do toca jeans Soca jeans Soca G Soca G